Meio de colher, como de uma... Trim! Aquela de ele e... e breio tem ainda, né? Aí dentro dessa caixinha postal... Trim! Trim! É... É ele que quer entrar na escola? Hoje não tem aula e... Minha escola encerrou o encerramento. Trim! Então por que não fez? Trim! Trim! Quando você ir pra casa, é... é pra... pedir ele... pedir ele pra vir pra aqui, viu? É... É ruim de logo!